Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundibere, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui no meu canal eu já tenho três vídeos falando sobre maternidade real. No primeiro eu conto a tentativa para engravidar, no segundo eu falo sobre o meu pré-natal, no terceiro eu conto a experiência do meu parto e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o pós-parto e depressão pós-parto, que é um assunto muito sério que eu não vejo muitas pessoas falando por aí. Então se você gosta desse tipo de vídeo de maternidade real, já deixa o seu like aqui e compartilhe com outras pessoas que você acha que podem estar passando pela mesma experiência ou compartilhe com pessoas que você sabe que estão grávidas agora, porque muito provavelmente essa pessoa vai passar por uma situação complicada no futuro. Então continuando, logo que a minha filha nasceu no hospital, ela não dormiu já na primeira noite, ela nasceu, era meia-noite e cinco, aí a gente foi para o hotel, ela ficou deitada assim numa caminha do lado da minha e ela não dormia, ela acordava a cada 15, 20 minutos e eu pensei, ah, mas tudo bem, ela acabou de nascer agora, saiu do conforto da minha barriga, dentro da bolha d'água e veio para o mundo, assim, o quarto que nem está tão quentinho, está gelado, enfim, a novidade para ela, ela vai se adaptar e vai dormir. E aí voltamos para casa, dia seguinte, mesma coisa. E não é que ela durma horas durante o dia e troca, não é aquele tipo de criança que trocava a noite pelo dia. Independente se era noite ou se era dia, dormia e acordava a cada 15, 20, 30 minutos. Quando eu tinha muita sorte, ela dormia uma hora, uma hora e meia, assim, era o máximo que ela dormia. E eu acabei ficando acordada, porque eu tinha que amamentar, ela nasceu muito pequenininha e ela perdeu 10% do peso, o que é normal, né, a maioria das crianças pequenininhas, quando nascem, elas perdem 10% de gordura do peso e meu leite demorou um pouquinho para descer, então ela ficava muito tempo lhe mamando e eu incentivando que ela amasse para que também estimulasse o leite descer. Enfim, ela não dormia, gente, assim, a cada 10, 15, 20, 30 minutos ela não dormia. E eu me sentindo, assim, a mulher maravilha, sabe? Porque passava noites inteiras acordadas e aí depois, durante o dia eu levantava, ia arrumar a casa, fazer comida e fazia um monte de coisa e fazia caminhadas, passeios. Tipo, uma histérica mesmo, tá? Eu estava histérica na época, eu acho, e só agora eu tenho essa consciência. Aqui na Suécia é normal, é praxe, né, protocolo, quando você tem um filho, o enfermeiro ir na sua casa uma semana depois. Eles falam que é para ver se a criança está bem, para fazer exames de rotina e tudo mais, mas eu sei que o objetivo dessa visita também é para que eles observem a segurança da casa. Então, assim, eu vi que ela chega e ela vai olhando para casa, depois ela pergunta quantos cômodos tem, quantas pessoas que moram, enfim, é uma forma também de controlar se a criança tem um ambiente saudável e seguro para viver, que eu acho maravilhoso. Apesar deles não falarem isso, é isso também, essa visita da enfermeira na nossa casa. E ela perguntou como é que você está? Eu falei, ah, tô bem, tô ótima. E ela percebeu que tinha uma coisa ali que não estava batendo para alguém que tinha acabado de parir uma semana. E aí ela falou, você gostaria de conversar com um psicólogo? Eu não dá, imagina, tô maravilhosa, pra que eu vou conversar com um psicólogo? Eu que tá doida, não preciso. Ela, mas eu acho que você poderia conversar assim um pouquinho, só uma consulta de praxe, é normal, a gente costuma recomendar para as mulheres depois que ela tem filho. E eu, ok, tudo bem, eu posso marcar, mas eu falei, na verdade, só para agradá-la e ela não encher minha paciência, porque, na verdade, eu, Mulher Maravilha, não achava que precisava de psicólogo nenhum. E aí eu falei, tá bom, vou marcar. E aí ela, pronto, foi embora. Quando foi mais ou menos, sei lá, 3, 4 dias, ela ligou. E oi, Flávia, tudo bem? Aqui é a fulana de tal, você marcou o psicólogo? Aí eu, ai, não, não marquei, aconteceu tanta coisa, tinha tanta coisa para fazer, não consegui. Vou marcar hoje. Marquei? Não, não marquei, porque eu ainda estava na fase de Mulher Maravilha. E não marquei. Quando foi 2 dias depois, ela ligou e falou, Flávia, eu marquei um horário para você no psicólogo, tal hora, e a clínica é essa daí que tem do lado da sua casa. Então, assim, eu não tinha como não ir, né? Ela pegou meu endereço, ela fez tudo. E aí eu marquei e fui. A Sofia mamava mais ou menos cada 1 hora e tal. Mas como era do lado de casa, eu falei, mãe, eu vou estar aqui do lado. Naquela coisa, você me liga ou vai com ela e eu encontro com vocês na recepção e pego. Porque minha mãe estava aqui, mas foi aqui, graças a Deus, durante 2 meses e meio, que foi o que me ajudou muito, 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 muito. Porque se minha mãe não estivesse aqui, eu acho que eu tinha endoidado. E aí, eu fui na terapia, cheguei lá, ele pediu para eu preencher uma ficha, que é tipo um formulário padrão que as pessoas preenchem. Dependendo das perguntas que a pessoa dá, ele vai fazer uma pré-análise se a pessoa está com tendência à depressão, se não está, tudo isso. Quando eu cheguei, ele pediu para encher aquele documento antes de entrar na sala e tudo. Foi, na verdade, a recepcionista que me deu. E quando eu sentei na sala para conversar com ele, ele estava sentado na cadeira dele, eu sentei lá no divã que eles tinham. Ele olhou para mim e perguntou, por que é que você está aqui? E eu falei, não sei, foi a Born Mosca que ficou insistindo para eu vir, por isso eu estou aqui. E ele não disse nada, ele parou e ficou olhando para a minha cara. E, de repente, eu tive uma crise de choro. Eu chorava, compassadamente, eu fiquei chorando acho que uns 5, 10 minutos. E ele falou, eu entendo, eu super te entendo, eu sei que é uma fase difícil para você agora, e você só precisa reconhecer isso, que você não é um super-herói, que é uma fase difícil. Daí eu comecei a falar, eu falei, minha filha não dorme, eu estou duas semanas sem dormir. Eu estava muito chateada na época com a minha tia, porque ela morava com a gente. A gente tinha comprado luves há não muito tempo. Eu fui contra na época, porque eu falei que ia sobrar para mim. Ela prometeu que ela ia sair com a cachorra e ela não estava saindo com a cachorra. Então, eu estava muito sobrecarregada com muitas coisas, não dormia. E aí eu chorei, mas chorava, 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 igual criança, sabe? E ele falou, tudo bem, faz parte, é importante você entender. Daí ele falou sobre depressão pós-parto e que a insistência da enfermeira provavelmente foi baseada na experiência dela de já ter encontrado muitas mulheres que passaram pela mesma fase que eu e que talvez tenham apresentado os mesmos sintomas que eu e que não era normal uma pessoa que tinha acabado de parir estar com aquele nível de energia a 100 por hora como eu estava. Eu fazia tudo em casa, eu saía, ia para a rua, passeava, ia para o parque. Mas durante as noites, quando eu ia para a cama, para mim era um pesadelo, era um inferno, porque eu sabia que eu ia passar a noite inteira acordada porque ela dormia 15 minutos, meia hora. E daí eu não pus no berço dela porque eu não tinha energia para levantar tantas vezes para ir buscá-la, né, e levar para a minha cama de vez. Nesse período que ela nasceu, meu marido estava um pouco ausente porque ele tinha um trabalho que a sede era na Suíça. Então, ele viajava muito para a Suíça. Durante esse período que Sofia era muito pequena, teve período assim que ele ficou, sei lá, uma semana em casa dentro de um mês. Teve meses que ele ficou três dias em casa. Então, assim, eu fui muito solitária nesse momento e guerreira, muito guerreira. Enfim, eu fiquei muito solitária nesse momento. E isso tudo acabou me fazendo sentir que eu tinha que dar conta de tudo porque eu não ia ter ninguém. Minha mãe estava ali dois meses, mas depois ela ia embora. E daí eu continuei fazendo a terapia ainda algumas vezes. e ele falou, Flávia, que bom que essa enfermeira percebeu que você não estava bem e que ela te encaminhou para cá, porque você poderia ter tido consequências muito graves se a gente não começasse a fazer um trabalho com você. E aí eu me dei conta também que a maternidade, para mim, não seria uma coisa muito fácil, que eu tiraria de letra. E eu falei para o meu marido, eu preciso de alguém do Brasil aqui. Eu não dou conta. Eu não tenho estrutura para tomar conta de criança. Temos cachorro, trabalhar e você está viajando tanto, tanto tempo fora. E aí a gente entrou no acordo, queríamos trazer alguém do Brasil. Na época, minha irmã tinha terminado a universidade, não tinha ainda trabalho lá. Eu perguntei se ela queria vir. Ela veio. E ela me ajudou com Sofia durante quase uns dois anos, mais ou menos, que foi a melhor coisa do planeta que eu fiz. E graças a Deus também a gente teve a possibilidade de pagar para ter ajuda nesse período. Porque eu sei que nem todo mundo tem possibilidade de pagar. Esse período, para mim, foi muito difícil, sabe? Muitas vezes eu falava assim com a minha mãe. Mãe, você pode ficar com Sofia que eu preciso no banheiro? E eu ia no banheiro, não era para fazer nenhuma outra coisa. Era só para sentar e chorar. Eu chorava quando tinha essas crises loucas do choro. Limpava a cara e voltava como se nada tivesse acontecido. Eu fiz muito isso, muitas vezes. E a terapia me ajudou no sentido de fazer eu entender que eu não sou heroína, que eu não tenho que dizer que está tudo bem o tempo todo quando não está, que é super ok falar que eu quero desaparecer. Teve muitas fases assim da vida, nesse período quando ela era muito pequena, que eu queria desaparecer, simplesmente. Eu queria sumir. Porque a criança, por mais que você tenha um pai que ajude, que seja ativo, nesses primeiros meses da vida, é a mãe, sabe? A mãe, elas querem saber da mãe, contato com a mãe. Eu me sentia um peito. Eu passei um bom tempo desse período. Eu não me sentia um ser humano, eu me sentia um peito, sabe? E tantas outras coisas acontecendo no meu corpo, meus hormônios voltando para o lugar. Então, voltando à parte da mensagem que eu gosto de sempre passar nos meus vídeos, algumas dicas para você que convive com alguém que teve filho, ou que vai ter, ou que está grávida, deem atenção para as mães. Eu lembro que muitas pessoas, quando chegavam aqui em casa, todo mundo praticamente, quando chegava aqui em casa para visitar a Sofia, perguntavam como ela está, ela come bem, ela dorme. Era sobre ela. Eu sei que as pessoas não fazem por mal, sabe? Não é maldade de não perguntar como a mãe está. Eu sei que a criança vai estar bem. Se a mãe não pode cuidar, outra pessoa vai cuidar. A criança vai estar bem. Mas a primeira coisa que eu pergunto é para aquela mãe. Como você está? Como está sendo para você a nova adaptação à vida? Você precisa de ajuda? Então, assim, eu virei rede de apoio para outras mães, quando eu sei que elas vão parir, porque eu sei como é difícil esse momento, e que só há gente que vivencia esse. Então, uma dica para vocês que conhecem pessoas que estão grávidas agora, ou você, mãe, que queira engravidar, primeiro, não romantize a maternidade no sentido de que se as coisas não estiverem bem, você não falar por vergonha, porque eu sei que a nossa sociedade, ela exige demais da mulher. Mas se está uma merda, fala que está uma merda. Se está difícil para caramba, fala que está difícil para caramba. Se você se arrependeu de ser mãe, porque você, depois que teve um filho, falou, eu fiz uma merda, isso não era para mim. Fala que você fez uma merda, sabe? Obviamente que a gente tem que arcar com as nossas consequências, e um filho é para a vida toda. Mas reconheça isso, porque quando a gente reconhece também a situação que nós estamos envolvidos, é mais fácil a gente pedir ajuda a resolver os problemas. E para você que vai visitar uma mãe, ou que sabe que uma mulher acabou de parir, seja rede de apoio, pergunta se ela precisa que você fique com o filho dela uma, duas horas só para ela dormir, porque às vezes a única coisa que essa mãe precisa é dormir. A única coisa que eu precisava era dormir oito horas seguidas, que eu nunca mais fiz. Até hoje, que minha filha tem três anos, quase quatro, eu não durmo a noite inteira, porque ela nunca dormiu a noite inteira e ainda não dorme. Hoje é muito melhor. Ela acorda, às vezes, ela dorme a seguida, sei lá, quatro horas, quatro horas e meia, até cinco, muita sorte, mas nunca a noite inteira. Então eu também não durmo a noite inteira ainda, mas melhorou muito. Vai melhorar, vai passar. Essa é uma fase difícil que passa, mas é muito importante oferecer ajuda, é muito importante ser rede de apoio para as mães. É essa a mensagem que eu quero deixar com isso. Depressão pós-parto é uma realidade, muitas mães não conseguem controlar. Vocês já viram, provavelmente, muitos casos terríveis, né, de mães que tiraram a vida dos próprios filhos, porque elas estavam nessa fase terrível de desespero e sofrimento e ninguém percebeu. Isso que eu tinha para falar nesse vídeo, eu nunca falei sobre isso na internet, eu não tenho medo que as pessoas vão julgar ou falar qualquer coisa, porque eu quero ser apoio para pessoas que realmente precisam de ajuda. Então compartilha esse vídeo com pessoas que você acha que poderiam gostar de ouvir essas histórias. Compartilha esse vídeo com mães que vocês sabem que estão desesperadas, porque o exercício da maternidade é difícil pra caramba. Eu acho que é muito difícil. Sério, eu acho que é tão difícil de verdade que eu decidi que eu não vou ter um segundo filho, porque eu não tenho estrutura psicológica para isso. Eu não tenho. E não vou ter o segundo filho. E eu super respeito quem quer ter 10 e super respeito quem não quer ter nenhum, porque cada um sabe onde o calo aperta, né? Obrigada pra vocês todos que estão participando dos meus vídeos, que estão me seguindo aqui, que estão compartilhando. Muito obrigada a todos vocês. A nossa família aqui no YouTube está crescendo graças ao apoio de muitos de vocês. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!